Galera, trazendo para vocês mais um desafio aqui, carne de primeira preparada, você tem que fazê-la com algum condimento, a carne de primeira, você consegue com as vacas, búfalos, ou comprando no catálogo ou direto no açougueiro. Aí, gosta de você achar uma fogueira e preparar três com um desses escondimentos aí, senão não conta para o desafio. Aí, desafio feito, fácil, rápido. Valeu!